Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente. Ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje iremos falar sobre Lei Maria da Penha. E para isso trouxemos como nosso convidado o juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João del Rey, Dr. Hernani Barbosa Neves. Boa noite, Dr. Hernani. É um prazer muito grande tê-lo aqui no meu programa para falar sobre um tema que, desde que eu comecei a apresentar esse programa, eu venho tentando conseguir um entrevistado para falar sobre esse tema. E hoje o senhor me agraciou, né? Eu que agradeço. Com a sua presença. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a violência contra a mulher é cada vez mais comum nos dias de hoje. Infelizmente, não há como não conviver e não conhecer alguém que não tenha tido casos de violência contra a mulher em sua família. A Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, veio como um socorro, uma certeza de que aquilo que o agressor fez não ficaria mais impune. Porém, o medo, a vergonha ou até o desconhecimento por parte de algumas mulheres faz com que muitas se calhem diante de fatos como esse. Em menção ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste mês de março, o Programa Direito da Gente vai abordar esse tema importante na luta pela igualdade entre homens e mulheres. E você, telespectador, pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone de contato é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe SMS, que é o 9972-1640. Doutor Hernani, o que é a Lei Maria da Penha? Na verdade, a Lei Maria da Penha é conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. É um apelido que ela recebeu, mas na verdade é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Esta lei promulgada, como já disse, em agosto de 2006, ela visa proteger a mulher, a mulher no sentido amplo, não somente a mulher esposa, mas a filha, a namorada, a irmã, a companheira, dentro do âmbito das relações familiares, quer seja no ambiente doméstico, quer seja fora do ambiente doméstico. E quem que foi Maria da Penha? Maria da Penha foi uma mulher lá do norte de Minas, do nordeste do país, perdão, que sofreu uma grande violência por parte do marido. E a partir deste momento é que acabou sendo idealizada pelo Congresso Nacional esta Lei 11.340 e aí ficou conhecida como Lei Maria da Penha em homenagem a essa pessoa que foi agredida de maneira muito violenta pelo seu marido. Parece que ela levou o caso dela de violência até em uma corte internacional, né? Isso, exatamente. Por isso, então, ficou em homenagem. E era uma professora universitária, né? Exatamente. É uma pessoa instruída, né? Sim. Bom, doutor Hernando, o que é a violência contra a mulher? Bem, a violência contra a mulher, de acordo com a lei, envolve não só a violência física, as agressões físicas propriamente ditas, que vão desde uma agressão leve, desde um tapa, até mesmo aqueles casos mais graves de morte da pessoa, né? Passando ali também pela agressão grave, aquelas lesões graves de deformidade permanente, né? Também protege essas agressões, compreendem também as agressões de ordem moral, as agressões de ordem psicológica. Muitas vezes o marido impõe um certo terror à mulher, de forma que impede que ela possa ter uma vida normal. Envolve também as agressões de violência sexual. Muitas vezes a mulher não quer se submeter ao marido, é direito que ela tem, ou não quer se submeter a determinadas práticas sexuais que o marido quer impingir a ela, e nesse caso, essa lei 11.340 também a protege nesse sentido. Certo. Então é uma lei bastante ampla que protege a mulher contra todo e qualquer tipo de agressão. O difícil é provar, no caso de uma violência de ordem moral, psicológica, né? Essa violência psicológica que sabemos que existe muito aí, o difícil é provar, né, doutor Elitano? Realmente é um pouco difícil, mas veja só uma coisa. Dentro do direito, nós temos aqui alguns casos interessantes, né? A palavra da vítima, nesses casos, assume uma grande importância, né? Então se a palavra da vítima tiver dentro de um contexto que se permita concluir que realmente houve uma violência doméstica, é possível que a gente possa reconhecê-la. Por exemplo, nesses casos de agressão psicológica, né? Os maridos, aqueles maridos que impõem um terror à esposa. É claro que aquilo, às vezes, fica dentro do âmbito doméstico. Mas a mulher, às vezes, comenta com uma amiga, comenta com uma pessoa conhecida, comenta com um parente. Os filhos, muitas vezes, presenciam essas agressões. Então todas essas provas, dentro de um contexto, permite o juiz concluir que realmente aquilo houve, violência doméstica naquele caso lá, e aplicar a Lei nº 11.340. Olha, que interessante, né? E, doutor Anani, existe diferença entre violência contra a mulher e violência doméstica? Existe, né? A violência contra a mulher, ela é aquela violência no sentido amplo, contra a mulher em sentido amplo, dentro e fora das relações familiares. E a violência doméstica, como está definido na Lei nº 11.340, é aquela violência perpetrada dentro do âmbito familiar, dentro da casa, tá certo? Ou mesmo fora deste ambiente da casa, mas desde que envolvido num contexto familiar. Daí porque a violência familiar é violência doméstica nesse sentido. A violência em que envolve o contexto da casa, o contexto da residência, de coabitação, ou aquele contexto familiar. Por exemplo, o caso da ex-namorada, que é agredida pelo ex-namorado, que é comum, infelizmente, é comum acontecer esse tipo. Não aceita o término do namoro, né? Não aceita o término do namoro, né? Então, ele acaba agredindo a ex-namorada fisicamente, moralmente, psicologicamente, impõe a ela um certo terror, fica esperando na saída do serviço, telefona para ela, telefona para o serviço, faz, vamos dizer assim, liga para o seu empregador. Tudo isso é abrangido pela lei de violência doméstica. E a violência à mulher é aquela violência no sentido amplo, a mulher seja fora do âmbito familiar. Falando em ambiente familiar, doutor Hernani, no caso, agressões de irmão contra irmã, também é abrangido por essa lei? Sim, perfeitamente, né? A lei Maria da Penha, ela protege qualquer tipo de violência contra a mulher, quer seja ela esposa, casada civilmente, portanto, quer seja companheira, aquela que convive, quer seja a namorada, envolve a relação entre filha e pai, as filhas estão protegidas por agressões do pai, é claro, excetuado o direito de correção que o pai tem, desde que não seja de forma violenta, né? E não seja de forma anormal e também aquelas relações também de namorados. Uma coisa que a gente poderia sempre comentar e que é uma coisa hoje difícil, é a questão da proteção da lei Maria da Penha aos companheiros ou companheiras homossexuais. É, até uma das perguntas que tem aqui para ser feita, essa questão, se ela se aplica a transexuais, lésbicas. Pois é, essa é uma polêmica muito grande que tem sido levantada atualmente, né? E se essa proteção da lei 11.340 se estende aos companheiros e companheiras homossexuais. Há uma moderna tendência de se abranger, ou seja, de se proteger também o companheiro ou a companheira homossexual, desde que esse companheiro ou companheira seja a parte, vamos dizer, hipo, vamos dizer assim, insuficiente, né, no caso lá da relação familiar. Tá certo? Então existe. Já existem vários julgados nesse sentido, admitindo que a proteção se estende também a essas pessoas. Reconhecendo que hoje, né, a entidade familiar, né, e a união estável também, protege também os companheiros e companheiras homossexuais. Mas, doutoriana, veja bem, no caso, nós estamos falando de uniões homoafetivas de mulheres, né? E no caso de homens, também? Também nesse sentido, também tem sido aplicado. Olha que interessante. É, tem sido aplicado naquela, vamos dizer, aquele que eu falei, aquela pessoa que é considerada hipo, né, na relação. Aquela pessoa de relação, dentro da relação, aquela pessoa mais fraca, vamos dizer assim, aquela pessoa que fica mais submissa em relação ao outro. Ao outro, né? Ao outro, né? Ao outro. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. E você aí de casa pode enviar sua pergunta para nós. O nosso telefone é 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens, que é o 9972-1640. Não saia daí, nós voltamos já já. E você aí de casa pode enviar sua pergunta para nós.